Então, amigos da Rodoviária Virtual, mais uma notícia envolvendo o aplicativo Buzzer. Como é sabido por todos, a questão deste aplicativo não seguir as normas da NTT com especial atenção nas gratuidades como idosos e de jovens passe-livres deficientes. Então, essa notícia agora que saiu hoje da revista do ônibus, então, TRF4 suspende funcionamento do aplicativo Buzzer no Rio Grande do Sul. Então, mais um estado aí proibindo esse aplicativo, então. Porto Alegre, em decisão por redação da revista do ônibus, 26 de maio de 2020, então, tá? Porto Alegre, em decisão liminar a preferida no sábado 23, o desembargador federal Rogério Fraveto, do Tribunal Geral Federal da 4ª Região TRF4, suspendeu o funcionamento do aplicativo Buzzer no estado do Rio Grande do Sul. A determinação atende a pedido de uma federação das empresas de transportes rodoviários do Rio Grande do Sul, FETERGS, que questiona judicialmente a legalidade do serviço de defretamento oferecido pela empresa. Segundo Favreto, o transporte coletivo de passageiros realizado pela Buzzer é irregular, uma vez que se enquadra como serviço público e necessita de outorga estatal para funcionar. Muito bom, parabéns pela decisão do juiz aí, né? Coerente, tá ok? Tá aí então, a ação questionando o aplicativo foi ajuizada pela FETERGS no fim de janeiro. Segundo a federação, a Buzzer estaria realizando transporte interestadual de passageiros sem autorização estatal. A autora do processo ainda mencionou a falta de providências da NTT quanto ao suposto serviço regulado da empresa. Realmente, existe uma forte omissão nos bastidores, é o que se comenta da NTT, com fiscalização a este Buzzer aí então, tá ok? Em análise liminar ocorrida no início de março, a segunda vara federal de Porto Alegre negou a tutela de urgência por entender que não haveria proibição clara quanto ao regime de funcionamento da Buzzer. A FETERGS recorreu ao tribunal com um agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo. No recurso, reforçou os argumentos de que o serviço oferecido pela Buzzer seria clandestino e configurava concorrência desleal e irregular. Desleal porque as empresas concessionárias, para quem não sabe, são obrigadas em ônibus convencionais a darem gratuidades ilimitadas para idosos, 50%, dois idosos de graça, dois ID jovens de graça, passe livres, deficiência ilimitados. Então, é comum no ramo aí, você ver ônibus convencional praticamente rodando com absurdamente 20%, 25% do faturamento com ônibus lotado. É como você ter uma loja e ser decretada uma lei que todo sábado você tem que dar produtos da tua loja de graça, sem ganhar nada em troca do governo. Outra questão da ilegalidade, da concorrência desleal e irregular, sempre que você for alguma rodoviária, você ver um agente de passagem trabalhando lá no seu guichê, ele tem que pagar aluguel, condomínio, impostos municipais, federais e a Buzzer não dá gratuidade. E este agente de passagem que paga aluguel, condomínio, paga imposto, ele tem que dar gratuidades, repito, sem nenhuma contrapartida do governo. Então, você imagina você ter uma loja que tem que abrir no domingo, pagar a hora 100%, por ser uma data especial domingo ou feriado, e dar o seu produto da sua loja de graça, e agora tendo um concorrente que não faz isso e ainda diz que esse produto dele é mais barato, porque o outro lá que trabalha domingo é o malvado. Então, esse contraponto aí, parabéns pela atitude, porque realmente, no nosso humilde ponto de vista, é uma concorrência desleal e irregular. O relator do caso na corte, desembargador Fraveto, deu provimento ao recurso e determinou que a Buzzer não comercialize viagens de transporte interestadual de passageiros no Rio Grande do Sul, sobre pena de multa diária de R$ 5 mil em caso de descumprimento. A determinação também prevê que a ANTT, dentro do seu poder de regulamentação e fiscalização, adote medidas para coibir serviços da Buzzer, que estejam em descompasso com as normas aplicáveis. Em sua manifestação, o relator afirmou que o modelo de fretamento instalado pela Buzzer criou um mercado paralelo ao regulamentado pelo poder público. E é realmente o que está acontecendo, né? Dois pesos, duas medidas, tá ok? Então aí está mais uma imagem, então, no ônibus da Buzzer, né? O desembargador Rogério Fraveto deu provimento ao recurso, ele determinou que a Buzzer não comercialize viagens de transporte interestadual de passageiros no Rio Grande do Sul sobre pena de multa diária de R$ 5 mil em caso de descumprimento. Então, tá? Então está aqui o resumo da matéria. Nós vamos deixar o link da matéria neste vídeo, então, tá? Ainda conforme o Fraveto, o sistema adotado pela Buzzer caracterizaria concorrência desleal às empresas que atuam de forma regular e previamente autorizada, né? Então, tá aí. Parabéns à justiça do Rio Grande do Sul fazendo justiça, né? Esse é o nosso ponto de vista, então, sobre esta decisão, então, do TRF-4 suspende funcionamento do aplicativo Buzzer no Rio Grande do Sul, tá ok? Lembrando que somos a favor, sim, da tecnologia, dos novos mercados, mas que devem ser respeitados, sim, as diretrizes básicas, então, de funcionamento das atividades. Tá bom? Muito obrigado, inscrevam-se no nosso canal e sempre que tivermos notícias do mundo do ônibus, estaremos atualizando aqui no nosso projeto, tá ok?